Jogo aberto. Oferecimento. Dondere Calçados. Mais conforto e elegância para os seus pés. Dadá da Avenida Oliveira Resende. Mania de vender barato. Clínica odontológica Clidente. Valorizando o seu sorriso. Na Rua Gedor Silveira 381. Drogaria Americana. A farmácia do seu jeito. Jota Silva. Materiais para construção. Focatia Pizzaria. 3539-7650. Média Imagem. Há 15 anos em São Sebastião do Paraíso. Ótica Imperatriz. A perfeição da sua visão. Fredcar Veículos. Vende, troca, financia e refinancia. Qualidade e procedência. Na Monsenhor Mancini. Rede de Postos Estoril. Combustível com garantia de qualidade. Na Venceslau Brás e Oliveira Resende. E Arroz Siagro. O arroz da família brasileira. E Arroz Siagro. O arroz da família. O trem tá feio. O trem tá ruim pro meu lado. Ando sem um tostão furado. E a mulher quer me largar. Eu vou voltar, Vanda, de novo. Vamos ver que eu tô saindo. Muito bem. Agora, se olha lá, gente! Olá, pessoal. Segurando nas mãos de Deus. Nós estamos iniciando mais um jogo aberto ao vivasso pra você nessa segundona. Hoje, segunda-feira, brava. Hoje, segunda-feira, depois do feriadão. Depois do feriado, feriado prolongado. Muita gente foi pras praias, pros ranchos. E hoje, segundona, começa tudo de novo. Muito bem. Bom, hoje, segundona, 28 de outubro. Hoje é dia do Senhor dos Milagres, padroeiro de Lima, lá no Peru. Hoje é dia de São Judas Tadeu, santo da Igreja Católica. Viva São Judas Tadeu. Viva também o Senhor dos Milagres. Dia de São Simão, santo da Igreja Católica. Hoje é dia do servidor público no Brasil. Os servidores estão hoje de folga. Já pensou? Você que é servidor público. Sexta, sábado, domingo e segunda. Quatro dias. Que férias, hein? E aí, trembão. Dia Internacional do Animador. Obrigado aí pelo dia. Hoje é o dia do engenheiro aeronáutico no Brasil. E dia do flamenguista. Parabéns a todos os flamenguistas de todo o Brasil. O Flamengo que está, empatou agora no domingo. Na quarta-feira passada, o Flamengo ganhou de 4 a 0 no Botafogo. Tá bom, o time tá bom, mas poderia tá melhor. Bom, a temperatura hoje máxima 29 graus. Troca de fundo pra mim, por gentileza. A temperatura máxima 29 graus, a mínima 17 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva, a tarde e a noite. De janeiro até hoje, já se passaram 301 dias. Estão faltando 64 dias para o final do ano. E a frase do dia é o que você vai acompanhar agora. Inteligência encobre a feiura, mas a beleza não disfarça a boice. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe, vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Charlie Chaplin. Bonito isso, hein? Agora, a inteligência encobre a feiura, mas a beleza não disfarça a burrice. Tem gente que é muito bonito, muito bonita. Mas vai ver o que pensa. Tem gente que é feia. Aliás, eu não acho nenhuma pessoa feia. Não existe pessoa feia. Não existe. Eu não acho ninguém feio. Cada um tem a sua beleza. O Adrino Boa acha muito feio. Às vezes você acha uma pessoa bonita, que não sei o que que tem, etc e tal. Mas às vezes a pessoa vai ver se realmente ela é bonita. Então não existe pessoa feia. Pense nisso. Não existe. Eu vou ler agora. Isso sim, tem cada tribofú que é coisa de louco. Tudo bem, Barbino? Chegou atrasado? Não, não cheguei não. Hã? Eu estava aqui já. Onde você estava? Eu já estava aqui, você não viu? Tudo bem? Eu estou bom. Passou bem o final de semana? Bem demais da conta. Estava bom na sua piscina, hein? Muito feliz. Eu estou muito feliz, muito contente hoje. Que bom. Por que tanta felicidade? Ontem você me pagou até um Guaraná. Foi verdade. Olha que coisa boa. Vamos pagar um Guaraná para a pessoa. É coisa de louco, né? E muita, né? É. Copo cheio. Copo caprichado de Guaraná. Delícia que estava a água lá, hein? Estava bom, né? Estava bom. Exato. O cabelinho também estava lá. Você viu que estava parecendo um peixe lá, né? Tá. É, o peixe. Exatamente. Uma orca. Por que orca? Não sei. Uma orca. Uma barbaridade. Ó, isso aqui é para refletir. Nós recebemos esse e-mail aqui. E a pessoa quer que a gente leia. Então vamos ler. Olavo foi transferido de projeto logo no primeiro dia. Quem? Olavo. Qual projeto? É da história aqui. Ah, tá. Logo no primeiro dia, para fazer média com o novo chefe, saiu-se com esta. Chefe, o senhor nem imagina o que me contara a respeito do Silva. Já foi fazer picuinha. Disseram que ele nem chegou a terminar a frase e o chefe interrompeu. Espere um pouco, Olavo. O que você vai me contar já passou pelo crivo das três peneiras. Peneira de café. Peneiras? Que peneira, chefe? A primeira, Olavo, é a peneira da verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? O que você vai me contar do Silva? Você tem certeza absoluta que é verdade o que estão comentando a respeito do Silva? É o povo ainda falando, né, do Silva? Não. Não tenho, não. Não tenho certeza não, chefe. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Mas eu acho que... E novamente, o Olavo foi interrompido pelo chefe. Ó, chefe, eu não tenho certeza que me contaram, não. Não gosto de fofota. Não, 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 não. Mas pera aí. Não tenho certeza. Mas aí o chefe já bloqueou ele de novo. Pera lá. Pera aí. Pera aí um pouquinho aí. O chefe... A sua história já vazou a primeira peneira. Você não sabe se é verdade. Pois é. Vamos então para a segunda peneira, que é a da bondade. O que você vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Aí que tal o chefe da costa, né? Ele perguntou. O chefe perguntou para o que queria fazer fofoca. Começar a picuinha do amigo Silva. Então a primeira peneira é a verdade? Se realmente é verdade? A segunda peneira é a bondade. Você gostaria que alguém falasse de você sem ter certeza do que você vai comentar para o seu chefe? Para ganhar uma moralzinha com o chefe, mas uma moral em cima de uma outra pessoa? É, gente. Aí o chefe respondeu para ele. Claro que não. Deus me livre se alguém falasse isso de mim, chefe. Disse Olavo, assustado, olhando para o chefe. Então continua o chefe. Sua história vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira, que é a necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Não, chefe. Pensando dessa forma, vi que não sobrou nada do que iria lhe contar. Fala Olavo, surpreendido. Pois é, Olavo. Fala o chefe. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras? Disse sorridente e continuou. Da próxima vez, antes de obedecer ao impulso de passar uma história adiante, submeta-o ao crivo das três peneiras. Verdade, bondade e necessidade. Quem mandou essa para nós refletirmos foi a Márcia Souza. Você sabe que caiu direitinho isso aí, né, senhor? Então, gente, isso aqui nós recebemos. Você que tem alguma mensagem, pode mandar essa mensagem para nós. Isso aqui... Vem cá, vem cá. Mas me conta, o que o Sirva fez? Não posso contar. Você queria que alguém contasse o que você fez? Não, mas eu quero saber o que o Sirva fez. Não posso contar. É perparidade. Vou nem dormir de noite. Gente, então... Todo mundo quer saber. Pense muito bem nisso. Isso aqui é uma história, um exemplo. Mas o Sirva, o que ele fez? É a mesma coisa eu chegar para o Vando e falar, Vando, fiquei sabendo o negócio aí do Barbino. O povo já fala. O Barbino fez isso, fez aquilo. E você não fez nada. Eu que estou inventando para ganhar uma moral. Verdade, né? Aí, não é verdade. Você gostaria que falasse isso de você? Não, não. Ninguém gosta, gente. Você acha que deve seguir a necessidade de seguir adiante a mentira? Verdade. Não há. Tem muita gente que faz isso, né? Só para puxar o saco do patrão, né? Só para falar comigo, Adriano. Eu não estou te ouvindo. Então, gente. Pense muito bem nisso. Pense muito bem nisso. Antes de sair inventando alguma coisa. Ou se você... Mesmo se for verdade. Para que passar a mentira adiante? Tem precisão de passar. Existe a necessidade de ficar denigrindo os outros? Não existe, gente. O Vavá aprontou muito aqui já. Não vou ficar contando o que aprontou. Então, para quê? Não tem bobagem. Mesmo porque é mentira. Você vai inventar uma barbaridade dessa? É verdade. Para de ser mentiroso. É verdade. É verdade. Ó. Vê a verdade. Você gostaria que eu falasse isso de você? O quê? O Barbino. Vocês não sabem o que o Barbino já aprontou aqui comigo. Você não sabe o que o Vavá aprontou. Ele já puxou meu cabelo. Ele já me beliscou. Já arranquei o seu dente. Já arrancou meu dente. É, gente. Pense muito bem nisso, hein? Então, ó. Verdade, bondade e necessidade. Pense muito bem nisso. Mas não vem ao caso. Antes de passar adiante alguma coisa que você não gostaria que falasse de você também. Preste atenção nisso. Mas o que o Silva fez? Daqui a pouco eu vou falar o que o Silva fez, viu? Tô com a burga atrás da orelha. O que o Silva fez? Eu vou falar o que o Silva fez daqui a pouquinho. Ai! Muito bem. Deixa eu trazer a Lu. Vem pra cá, Luciana. Vamos trazer a Luciana. Ela vem lá da Dondelli pra falar com a gente. Lá da Dondelli. Logo ali. Tudo bem, Lu? Fala nisso, fala nisso. É a mochila da fila. Você não dividiu comigo. Mas eu ganhei. Ô, Barbiano, que dói. Eu ganhei de presente. Ela falou que era pra não dividir. O que? Como é que vou dividir a mochila? Eu sei. Cada dia um usa. Ah, é? É, cada dia um usa. Tá bom, depois eu trago pra você usar. Vocês vão na piscina todos os dias, né? É, mas vai. Hoje eu vou até o Guaraná pra virar. É, né? Tô sabendo. Fala, Luciana. Fala, querida. Bom, o Vodê continua o mega fechamento de mês na Dondelli Calçados. São calçados feminino, masculino e infantil com descontos incríveis. E a promoção vai até o dia 31. E comprando na Dondelli, você pode também, além de pegar os produtos promocionais, pode dividir no crediário em seis vezes sem juros e sem entrada, ou no cartão em dez vezes sem juros. E a Dondelli continua com o cheque pra fevereiro de 2014. Meu Deus, como é que é esse negócio do cheque? Ó, você compra agora e vai dar um cheque direto pra 120 dias, que vai cair só no dia 28 de fevereiro. O carnaval é quando esse ano, hein? Não sei quando que é o carnaval. Carnaval? Mas é... Depois do carnaval. No final de fevereiro, então. No final de fevereiro. Daqui a quatro meses você paga... Qualquer valor? Qualquer valor. Pra dar um cheque boi lá, né? E os produtos promocionais, o preço à vista, não tem juros, não tem nada. Você compra, parcela, sem juros na Dondelli Calçados. A promoção é até o dia 31. A Dondelli está aberta até as 18h, de segunda a sexta. Então, passa lá e confeta. Tem sapato lá pra homem barato? Ah, tá dando... Agora sim, vê. Tem masculino, feminino e infantil na promoção. Muito bem. E a promoção como que é mesmo? É o mega fechamento de mês. São descontos incríveis. Especiais. Descontos, descontos especiais em cada sessão. Tem que passar na Dondelli. Tem que passar na Dondelli até o dia 31. Somente até o dia 31, essa promoção. Muito bem. Dondelli, o endereço? Rua Pimenta de Pada, 944, o telefone é 3531-7180. Passa lá, conversa com a gente. Aproveita. Facilidade na hora de pagar. Outra da vida. Tem pra todo mundo. Se não tem dinheiro agora, dá pro dia 28 de fevereiro. Tem pra 2014. Tá bom, Luciana. Muito bem, obrigado, viu, querida? Obrigada, vou daí. Muito bem, acelo, oi. Aí dá o cheque barbino lá, né? Ah, como que é? Sabe o que é o cheque barbino? Hein? Sabe como é que é o cheque barbino? Como? O dono da loja olha no cheque e fala... O cheque boi. O povo em casa tá rindo demais. Mas o que o Silva tem? Você não imagina que o povo lá de casa tá rindo. Mas eu sirva. Não, tá rindo. Principalmente o Silva. Eu sirva. Baixa um pouquinho agora, Adriano, senão eu não aguento. Ó, deixa eu mandar um abraço pra Potinha. Oi, está fazendo aniversário. Alô, Potinha. Felicidades, muitos anos de vida, muita paz, muita energia no seu coração. Tá, Potinha? Parabéns pelos seus 35 anos. Parabéns. Que 35, rapaz? Ah, 18. Ah, 18? 18 anos a Potinha. 18, desculpa, Pacotinha. Potinha, parabéns pra você. Muitos anos de vida. Muita paz, amor e alegria. Se tiver uma festa, manda convitinho que nós vamos. Ó, a Focatia Pizzaria Esfixaria, lá na Focatia Comidaria, tem muita gente... Volta aí, tô ouvindo você falar no programa lá o seguinte. Quem não tem tempo de almoçar, ir pra Focatia Comidaria. Realmente, eu tô atendendo ao seu conselho. Sabe por quê? Eu chegava em casa correndo, tinha que fazer almoço, arroz, feijão. E aí eu esquecia da mistura. O que que eu vou fazer de mistura? Aí eu fritava um zoião, um ovo. O zoião. É, um ovão. E comi. Agora não, eu vou lá na Focatia Comidaria, fico bem à vontade, tenho mais tempo. Porque hoje pra comer, você tem que comer com calma, bem devagarzinho, né? Tem que comer com calma, precisa comer com essa correria danada. Por isso tem muita gente indo até a Focatia Comidaria e saboreando essa comida maravilhosa, essa refeição maravilhosa, o almoço preferido do povo, é lá na Focatia Comidaria, na Avenida Monsenhoro Mancini. E o Barbino vai falar agora dos combos e também da promoção da paita lá na Focatia. Lá na Focatia tem a promoção dos campos, né? Os campos de esfirra, que tem de seis, de dez, tá? De promoção. E tem também a pitela, que é maior do que a grande, você vai pagar um preço bem pequenininho, assim. E se demorar mais de trinta e oito minutos pra chegar, você não paga a conta. É bom demais a conta. Consulte o regulamento no site. E olha a promoção dos campos. Chegaram os novos combos de esfirra na Ed Pizzas Focatia. São três opções para você saborear. Peça o combo mini. São seis esfirras deliciosas. Se tiver afim demais, peça o combo max. São dez esfirras preparadas pra você. Agora, pra matar a fome em grande estilo, peça o combo top com dez esfirras de sabores especiais. É isso mesmo. Três combos pra você. É só ligar 3539-7650 e pedir. Em até trinta e oito minutos chega pra você rapidinho. O seu pedido é grátis. É a Super Ed Entrega. Confira regulamento em nosso site. Edpizzas.com.br Muito bem. Tá aí a promoção dos combos e continua a promoção da Baita Pizza, hein? É, aquela Baita Pizza enorme que dá pra família inteira. Não deixa de comprar lá na Focatia. Três, cinco, três, nove, sete, meia, cinco, zero. Passa na Focatia a melhor pizza no Brasil. Gente, deixa eu falar aqui o seguinte, ó. É, tem a foto da cachorrinha aí? Põe a foto da cachorrinha por gentileza aí. Essa cachorrinha desapareceu. É a Rebeca, gente. A Rebeca tá desaparecida, tadinha da Rebeca aí, ó. É, essa gatinha, essa gatinha não, esse cachorrinho, a gatinha que tá perto do cachorrinho, tá vendo ali, ó. Gente, a cachorrinha Rebeca, ela fugiu quinta-feira, dia 24, por volta das 5 horas da tarde no Jardim Colapa. Peço que, caso alguém tenha visto, comunique. A Rebeca possui glaucoma no olho, faz tratamento contínuo, não pode ficar sem os remédios. Caso alguém tenha achado o favor, avisar pelos telefones 886-849-13-9808-1480-9975-0006. Falar com a Gabi ou então com o Luizinho, tá certo? Agradecemos desde já e gratificaremos quem encontrar a Rebeca. Deve ser uma Shih Tzu. Nossas duas filhas pequenas estão sentindo muita falta da Rebeca. Grato Luizinho Zag. Gente, qualquer informação então dessa cachorrinha, ela me parece que, eu não sei se é Ilhasa Atsu ou se é uma Shih Tzu, mas tá mais pra cara de Shih Tzu. Então qualquer informação dessa cachorrinha, ela é preta e branca. E atende pelo nome de Rebeca. Ela desapareceu na última quinta-feira. Qualquer informação, as crianças estão doentes, a cachorrinha toma remédio controlado. E olha, o amor de criança é demais, viu? Qualquer informação da Rebeca, por favor, entre em contato com o Luizinho Zag. Nós estamos à procura desta cachorrinha. E gratifica-se muito bem quem souber o paradeiro da Rebeca. Deixa eu ver agora aqui, meu Deus, olha o outro cachorrão aqui, olha. Esse cachorrão também desapareceu, o Vandão vai vocalizar. É o bezerro, não é o cachorro, é o bezerro. Olha o tamanho desse cachorro aí. Foi perdido um cachorro da raça Rottweiler, preto com marrom, no bairro Jardim Daniela. Ele está usando uma coleira vermelha e uma focinheira. Sua dona está desesperada atrás do cão, pois teme que ele está sem comer desde sexta-feira, data em que fugiu de casa. Quem encontrar, por favor, ligar no 91670014, ou então no 35586611, ou então aqui na TV Sudoeste, gratifica-se muito bem quem souber do paradeiro desse Rottweiler. É claro que ele deve estar com fome, porque ninguém vai chegar perto de um cachorro desse. E ele está com a focinheira no focinho, né? Ele não. É? No rabo. É no rabo? Ué, focinheira não foi no focinho. Se ele está com a focinheira, ele está no focinho. É no focinho. Sim. Entendeu? No rabo que não vai dar. Então, gente, qualquer informação... E mesmo porque no rabo não estaria, é porque ele é rabicó. Boa, 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 boa. Boa. Então, gente, qualquer informação... Ia estar no cotoco, né? É, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. É, gente, qualquer informação, então, desse Rottweiler, por gentileza, entre em contato aqui com a TV, tá certo? Ó, vamos trazer agora em nome da Alpine a sua concessionária Fiat Alpinea. E está com a promoção na nova estrada. É, gente. O deputado Antônio Carlos já passou lá pra fazer um teste na estrada. E olha, tem três portas. Linda, linda, linda. O deputado falou que vai voltar lá na Alpinea pra fazer um teste drive nessa estrada. Fazendeiro, pra ir lá pra fazenda. Pra também circular pela nossa região de Minas Gerais. E você também precisa fazer um teste drive, gente, na nova estrada. Ó, três portas, Barbinão. Três portas. Agora tem mais saída. Ah, tem mais entrada também. Tem mais saída. E tem mais entrada. Tem mais entrada e saída. Então, gente, se você quer fazer um teste drive, vá até a Alpinea, a sua concessionária Fiat, pra Paraíso e também pra toda a nossa região. Você vai fazer um teste drive e vai concorrer a 15 carros zero quilômetro. É só fazer o teste drive lá na Alpinea. Você já pensou? Agora, todo mundo que faz um teste drive na Alpinea, com certeza, fecha negócio. Fecha negócio. Aí, ó, nessa concessionária linda que além dos melhores carros do Brasil e os mais vendidos do Brasil, lá você vai encontrar funileiro, mecânico, eletricista, pintores, tudo você vai encontrar na Alpinea. Passe na Alpinea, na Avenida D'Arcio Cantieri. E Alpinea, trazendo mais os caminhos de paraíso hoje, nós vamos pra rua Salvador Grau, no centro, e vamos pra rua Santa Luzia, na Vila Formosa. Quem traz é ele. Gente boa. Gente boa. Doutor, professor Luiz Ferreira e os caminhos de paraíso na tela do jogo aberto. Olá, Valdeir. Olá, gente boa. Aqui estamos novamente para continuar a nossa atuação nos caminhos de paraíso. A primeira rua que iremos abordar é a rua Doutor Salvador Grau, que fica na parte central de nossa cidade. Ele nasceu no ano de 1900. Era natural de nossa cidade, cursou faculdade de medicina da Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Foi um médico mais que humanitário, por isso, muito querido. Plinicou durante anos e anos na Santa Casa de Misericórdia e também em São Tomás, São Tomás de Aquino. Foi provedor da Santa Casa em 1930. Como não existia naquela época boas estradas, às vezes o doutor Salvador Grau ia e vinha de São Tomás de Aquino a cavalo para atender os seus clientes. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Foi ainda diretor da antiga Escola de Farmácia e Odontologia de nossa cidade, fundada em 1929 e encerrada suas atividades em 1940, porque não conseguiu se adaptar ao regime imposto pelo governo federal. Ele foi ainda doutor Salvador Grau, foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Era filho do casal de imigrantes espanhóis, senhor Florencio Grau e dona Manuela Casanovas Grau. Faleceu em 1948 em estado de solteiro. A outra rua que iremos abordar para vocês, rua Santa Luzia, que fica na Vila Formosa. Santa Luzia nasceu na cidade de Siracusa no ano 283, na Itália. Devido ser cristã, católica, bonita e virgem, foi muito perseguida ao tempo do imperador Diocleciano, Gão, e ele por resistir ainda à determinação de negar a sua fé. Por isto foi martirizada, sendo-lhe arrancados os olhos, pois eram muitíssimos bonitos. Daí, ser considerada protetora das pessoas que têm problemas de visão. Seu dia é 13 de dezembro e segundo observação popular, se chover nesse dia, dia 13 de dezembro, é indício de que o ano agrícola será farturento. Ela foi martirizada, meus caríssimos, no ano de 304. Falamos de rua Salvador Grau, depois rua Santa Luzia, por hoje é só. Amanhã tem mais. Tchau, gente boa! E aí, gente boa! Um abraço ao doutor Luiz Ferreira Calafiore, sempre nos caminhos de paraíso. Amanhã, atenção moradores da rua Carlos Grau, nós estaremos passando para almoçar amanhã, viu? Eu também vou, também vou. Eu e o Barbino, na rua Carlos Grau, amanhã nós vamos para a rua Carlos Grau, e nós vamos para a rua Doutor Cláudio Herculano Duarte. Não é Coronel Herculano Duarte? Tem Cláudio também? Eu lembro quando... Tem? Tem, deputado? Isso aqui é outra. Quando eu fazia entrega lá do Perua do Dadá, eu trabalho de pacoteira até 8 horas da noite, depois o Valtinho mandava eu entregar a compra também. E eu conhecia essas ruas, tudo. Um abraço, pessoal, da Vila João XXIII, eu tenho um grande carinho por vocês. Dava na hora da agenda, nós íamos entregar, lá o pessoal fazia a gente jantar junto. Epa, era pau! Que ruim, hein, senhor? Um abração ao povo aí da Vila João XXIII, obrigado pelo carinho. Ô, gente, amanhã nós estaremos recebendo aqui o Gorvalho, o José Salvador Eustáquio, popular como Gorvalho, para falar sobre as congadas da 2013. E ele que é o presidente da Associação de Defesa do Folclore aqui de São Sebastião do Paraíso. Ele não tem nada a ver com a comissão organizadora, tá certo? O presidente da comissão organizadora esse ano acho que é o 40, não é isso? O 40. E amanhã, gente, o Gorvalho estará aqui para falar sobre a mudança de local. Já foi definido que a congada não será este ano ali na Praça da Matriz. A congada será na Arena Olímpica. Na Arena Olímpica. E eu já queria até colocar o telefone para o povo falar o que o povo acha. Sim ou não? Você acha certo? Você acha errado? Sim ou não pela mudança da congada? Já foi definido? Já foi definido. Já definiu, já está definido. Mas eu queria saber a opinião do povo. Sim ou não? Acha certo ou não a congada ir agora para a Arena Olímpica? E amanhã nós estaremos recebendo então o Gorvalho, que pediu um espaço aqui no programa para falar sobre a mudança. Então, atenção, atenção. A congada este ano não será na Praça da Matriz. Já foi definido que a congada será na Arena Olímpica. E amanhã a gente vai conversar com o Gorvalho para falar sobre este fato. Não deixe de acompanhar amanhã. Tá certo? Já estamos agora aqui, já está ao vivo com a gente o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Ele vai falar sobre uma verba gigantesca que veio para a Santa Casa de Misericórdia. Vamos falar também sobre alguns equipamentos e máquinas que ele conseguiu para Paraíso, para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso. Vamos falar de outros assuntos também. E você vai ligando. Você é a favor ou você é contra? Sim ou não uma mudança? Já foi definido. Viu? Já foi definido aí que a congada vai ser na Arena Olímpica. Agora, meio-dia e 32, segura aí que muitas informações virá logo após o Bloco de Apoio Cultural. É um minutinho. Eu achei incrível, eu achei incrível.